E então eu vim descobrir o que é exatamente esse produto, já que você é tão adepto à malhação, ou pra quem é, quem gosta de malhar bastante, um produto diferente que eu nunca tinha ouvido falar e que me chamou muita atenção, chama Brigadeiro Whey, que é um brigadeiro de whey protein, ou de proteína do leite. Como assim? Tá aqui a Isabel do meu lado. O que é exatamente isso? De onde surgiu isso? Bom, o Brigadeiro Whey surgiu com a necessidade de uma alimentação mais saudável, de uma vida mais saudável, então eu e o meu namorado, o Victor, a gente criou esse brigadeiro, que possui um alto teor de proteína e um baixo teor de calorias, também tem pouco carboidrato, é uma sobremesa perfeita pra quem faz dieta, pra quem segue uma alimentação mais saudável. E eu ia te perguntar isso, é uma sobremesa mesmo? Não é só pra aquela coisa, o pessoal que treina, faz academia, toma whey protein, toma qualquer tipo de suplemento, não é pra esse tipo de público só, não é exclusivo, qualquer pessoa pode consumir? Isso mesmo, qualquer pessoa pode consumir, principalmente aquelas pessoas que seguem uma alimentação saudável, então é uma sobremesa perfeita, e também pra atletas, pra pessoas que tomam whey protein, que tomam suplementos. E pra quem tem alguma limitação, por exemplo, de saúde mesmo, ou diabetes, ou qualquer outra limitação, ou restrição, pode consumir também ou não? Pode, diabéticos podem consumir porque o produto é zero açúcar, tanto o tradicional quanto o brigadeiro branco, e também não possui glúten. E qual que é o grande diferencial dele? Se a gente pudesse dizer assim, olha, é um produto que ele ajuda em outras determinadas áreas da própria saúde ou do corpo, que tipo de benefício a pessoa pode ter? Bom, a partir do momento que a pessoa ingere já whey protein, e por não possuir açúcar, isso faz com que a pessoa não tenha um pico de insulina no sangue, e isso contribui pra saúde da pessoa, pro organismo. Você falou que é uma sobremesa, né? Eu posso comer uns 5 por dia desse? Pode, pode comer à vontade, não tem restrição, não tem quantidade máxima, pode comer à vontade. E pra quem treina em academia, dá pra, por exemplo, indicar, falar assim, olha, toma um potinho desse, dois potinhos desse pós-treino, existe isso também ou não? Olha, o ideal é a pessoa fazer um acompanhamento com o profissional, mas a pessoa pode ingerir o brigadeiro mesmo após tomar o suplemento, não tem problema nenhum. E de idades, assim, também? A gente falou que não precisa ser só pessoas que fazem academia e tal, mas desde uma certa idade, por exemplo, adolescentes, crianças também podem consumir? Podem, podem consumir sim, não tem problema nenhum, porque é um alimento só com um teor maior de proteína, mas não tem nenhuma restrição. E os tipos? Você falou que tem um que é brigadeiro branco, qual a diferença dele? Então, nós temos o sabor tradicional e o sabor brigadeiro branco. A diferença é o sabor mesmo, porque o teor de proteína é o mesmo, é 8,1 gramas, e calorias também, é praticamente a mesma coisa, o branco possui 90 calorias e o tradicional 92 calorias. Se a gente pudesse botar numa balança pra medir até a questão calórica mesmo, dá pra dizer que ele é muito menos calórico ou melhor pras pessoas do que um brigadeiro, do que a quantidade de um brigadeiro normal? Com certeza, porque nós não utilizamos leite condensado e já aí já tem uma diminuição muito grande do açúcar. E é uma diferença enorme da quantidade de açúcar, de calorias, de gorduras. E mulheres grávidas podem consumir também ou tem alguma restrição? O ideal é que a gestante procure o seu médico e leve uma amostra do brigadeiro pra ele, pra ele analisar e ver se ela está liberada pra consumir o produto. Então vamos lá, já que ela falou dos tipos, de como ele é feito, como que é o preparo dele? O que que vai exatamente no brigadeiro ruim? Basicamente vai leite em pó, o concentrado de proteína e água. Só? É, vão alguns outros segredinhos que a gente não pode revelar. Mas basicamente seria isso? Sim, basicamente é isso. E o preparo dele, como ele é feito? O preparo é muito simples, a gente só adicionar água quente no leite em pó pra poder dissolver o leite em pó e depois a gente adiciona o concentrado de proteínas e os outros ingredientes mágicos e é só misturar e já tá pronto. Pronto então aqui quase a massa do nosso brigadeiro. Depois daqui vai pra batedeira, ainda congela e tal e vira isso daqui, é mais ou menos isso? Isso, nós pesamos todos os ingredientes certinho, misturamos tudo, depois a gente envasa, é tudo esterilizado e depois tá aqui o brigadeiro pronto e nós colocamos na geladeira e ele está pronto para o consumo. Quantas gramas vem nele? São 30 gramas. 30 gramas. E aí, aquilo que a gente falou, pode comer à vontade e tá liberado. Isso. Posso experimentar um desse aí? Pode, claro. Vou ver aqui, então segura aqui o microfone pra mim. Vamos experimentar aqui, ó. Dá pra ver a consistência dele aí, Flavinho? Vamos ver o nosso brigadeiro whey. O cheiro é bom. Sensacional. Gostei muito. De verdade, bem bom. E é docinho. Não tem essa coisa de, ah, porque não tem açúcar, não sei o que, é gosto de nada. Não, é bem bom. Gostei mesmo, tá aprovado. Delícia. Parabéns, viu? Obrigada. Vou pensar aqui a Isabel, que ela tem que trabalhar bastante. Eu vou chamar rapidinho o Vitor. Vem cá, Vitor, que é o namorado dela. Eu quero saber uma coisa. Vende muito? Tem saído muito? Muito. Eu até parei de trabalhar como trabalhava, pra dar mais ênfase a isso. E não me arrependi até agora. Tá bom. É um mercado bem abrangente também. É cada vez maior. É um dos mercados que mais crescem no momento. Muitas empresas grandes estão tentando chegar nesse mercado, porque não é qualquer empresa que pode chegar nesse mercado. Eu não tenho fitness. Tem um preço médio? Você vende em quantidade? Quanto que vende isso daqui? A gente não tem pedido o mínimo, mas o valor da unidade vai ser R$6. Com o leite em pó subindo, teoricamente, teríamos o valor do brigadeiro. Mas, até o momento, vai ser R$6. Última dúvida minha. Uma dúvida geral também, de quem tá em casa. Quem come isso daqui? Substitui, por exemplo, por outros tipos de comidas mais calóricas, brigadeiro e tal. Pode ajudar a emagrecer também? Sem dúvida, se eu tô comendo em um alimento gorduroso, eu tô comendo em um alimento gorduroso. Sem dúvida, isso aí vai cair perfeito numa dieta. Legal. Leão, Adriana, vocês que gostam muito de brigadeiro, vou levar um pra vocês, tá? Vocês experimentam aí e tal, um brigadeiro whey. E parabéns, viu? Pela fórmula e pelo produto aqui. Eu vou continuar comendo o meu porque eu gosto. Como sempre, eu tenho que comer pra experimentar, pra passar pra vocês a verdade do que é o produto. Tchau, gente. Valeu, um abraço. Tchau.